Na alto cutelo A costa fundo e homem que atrás Mujeros e malas e lúbicas, sempre Na casa Se filho na estrada, só um te atrapalha Marido de a dura, que vai pra Lisboa Constatado Contratado Constatado Pabai, paliz, poma e em vinte e setenta E gale de preso Alil, na trapeja, na chuba, na pente Na cuf, na lisnaf e na jota, pimenta Explorado 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 É larga terra, aceita vai Sem rumo e sem direção I 찍ou I Il �alla I I I I I Save E o que há um dia, o que há se esperem, Pelo que há um dia em joão. Todo o que tem que me, E o que tem que me, E o lugar que vai dormir. Tô lá del que tem que me, t'hier que tem pa'l viver, nem lugar que pa'l dormir. Disesper, 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 disesper. Terra, vou saber. É mistério, disesper, disesper, disesper. Homem vive, sim, mas gente. Terra, vou saber. É mistério, disesper, 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 disesper. Homem vive, sim, mas gente. Terra, vou saber. É mistério, disesper, 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 disesper. Terra, vou saber. É mistério, disesper, 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 disesper. É mistério, disesper, 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 disesper. É mistério, disper. Homem vive, sim, imagina Terra, bom saber Que vestidos estão de bacada Homem vive, sim, imagina Mons de empresa estrangeira Sem reforma nem pensão Doença, nervo, cega Liberiã, greve, holanda Filhos sem escola Amder, largote, não vira turro Te ganha dinheiro ao desbordar Terra, bom saber Que vestidos estão de bacada Homem vive, sim, imagina Terra, bom saber Que vestidos estão de bacada Homem vive, sim, imagina Má, noso mar é pesca E noso pesca é um partilho E no araná na mar Ponto proxilinha, um peixe bem Pa' cada um, vinte na casa Terra, bom saber Que vestidos estão de bacada Homem vive, sim, imagina Terra, bom saber Terra, bom saber Que vestidos estão de bacada Homem vive, sim, imagina Má, noso mar é pesca E noso pesca é um partilho De araná na mar Ponto proxilinha, um peixe bem Pa' cada um, vinte na casa Terra, bom saber Que vestidos estão de bacada Homem vive, sim, imagina É, bom saber É, bom saber Ter vestidos estão de bacada Homem vive, sim, imagina Terra, bom saber Ter vestidos estão de bacada Homem vive, sim, imagina É, bom saber É, bom saber É, bom saber Ter vestidos estão de bacada Homem vive, sim, imagina Sim, imagina Sim, imagina Obrigado.